Aí o árbitro apita, fim de jogo, o torcedor vibra e agora é soltar o grito, que se encerra agora com o apito final, e cada um repita do seu jeito, corre uma lágrima, sai um grito, balança o braço, comemora mais um título de expressão nacional. Então, vamos lá. Tchau.